Agora galera, aqui na parte 2, né, que você vai importar, não, mas você vai importar a bota, tipo lá no Blender, só pra salvar o bagulho dela, você vai vir em Start, né, você vai abrir ela, aqui não, eu vou importar Start, dá um fã do círculo pra não curtir todo mundo, você vai abrir ela aqui, né, é porque meu banco já tá aqui, galera, que eu tô gravando outro vídeo já, que eu tô no puto da vida, essa porra aqui, então eu vou ter que arrumar lá no Blender mesmo, você vai renomear esse daqui, Start.obj, Start, você vai vir aqui, né, pode ser na área de trabalho mesmo, obj, Start, é, você vem aqui, ó, ativa e coloca Split Big Group, uso material, times versus, pronto, aqui, pode fechar já, vai vir aqui, vai deletar, né, como sempre, vai importar aqui a Start, né, a Start. Você vai selecionar esse Shadow aqui, né, com o lado aqui, mira, você vai clicar no Shadow, cara, eu não quero sonar, puta que pariu, meu Deus, me ajudo. Você vai selecionar esse Shadow, vai deletar ele, vai vir aqui, file, não importa, obj, banco da titã, você vai clicar aqui, com o lado aqui, mira, tem que clicar, aí, aí vai ficar amarelando, só vim na 3, né, vou avisar no 3, apertar 5, aqui, né, aqui, né, aqui, tá a linha do meio, Acho que tá errada, um pouco. Pronto, aqui, aqui, pronto, home, já, o que vocês, ó, é, aqui, vai selecionar essa parte toda, aqui, ó. Meu Deus, meu Jesus, me ajuda, por favor, você vai dar um shift, meu Deus, você vai selecionar essa linha aqui, você vai dar um shift no Z, vou selecionar essa linha aqui, na real não, né, pronto galera, tipo, você já entendeu, vai deixar ele aqui na posição certa, né, se tiver mais habilitado um blender, você vai vir aqui, né, o banco, vai apertar, deixar ele invisível, né, o banco vai estar tipo assim que esse negócio aqui, vai deletar, né, apertar A, selecionar tudo A, você vai deletar, vai vir aqui, né, dar um set, center, to surf, antes disso, caramba, que eu sei, você, arrumar essa porra aqui, vou ali bugar, não, meu mouse está muito ruim, velho, mas daí, vou arrumar esse spoiler aqui, exportar aqui, desktop, banco te está, junto, foto, problema, pode excluir start já, né, cara, que o banco está no lugar certo, eu acho que o banco não está aqui não, meu, tá desse, e aqui já, start está aqui, né, você vai abrir start, eu busco esse banco aqui, que é o meu banco, mas, não é meu banco, mas, não é meu banco, né, vou apertar C aqui, né, aí você vai vir aqui, ó, galera, essas duas texturas aqui que eu adiciono aqui, ó, material, material lá do blender, aquelas que nós criou, a preta e a vermelha, o que vocês vão fazer, vocês vão create, surface grid, vai criar um aqui, você vai taxar o banco na surface, porque senão, não, não abre no jogo, quando abre no jogo, não pega curta, essas coisas, né, que sempre acontece, não com vocês, mas comigo sempre acontece, vocês vão vir aqui, né, properties, vertices, formato, v-maper 2, vou apertar 3 aqui, biomaterial, material 0,1, ó, o preto, ó, o preto, ó, o preto, né, joga aqui no preto, ó, material 0,2, ó, o vermelho, né, correto, tá vendo, galera, esse é o tom de cor, tá vendo, vocês tem que fazer isso também, surface, uma pinga, deixa eu ver, deixa eu, vai no tom de cor, aí, ó, arrumou já, sei lá, então, não é difícil modelar, você tem que treinar, né, cara, tem que treinar até se conseguir aí, tá, não tem o que fazer, só treinar mesmo, é isso, rapaz, o banco tá feito, hein, mano, tem mancha no banco, acho que não tem mancha, ó, é isso, ó, você tem que dar um center object, né, colocar dentro do chassi da moto, né, cara, puta, não vou colocar não, cara, como o mouse não deixa, mas é isso, ó, nós estamos juntos, treina muito, cara, que você vai conseguir, nós. Tchau, tchau.